Com tudo, prepara aí pro som ficar bonito, tem que ficar bonito, lembra das músicas, lembra das músicas que você gosta, tenta lembrar da rítmica do tamborim, da rítmica do pandeiro, sabe? Da rítmica, se você presta atenção nos bateras, lembra o que o batera faz ali no ar, no caixa, no ar da caixa ali também, o que ele faz, às vezes faz no prato aberto ali, enfim, lembra de quais são os ritmos que dão cara pra melodia parecer ou ser exatamente um samba, tá? Vamos lá, no começo, botar o metrônime de novo. Metrônime aí! É chato, mas é legal. É Deus! Valendo, hein? Vai Brasil! Um, dois, três e... Um, dois, três e... Começa com pouca nota. Começa com pouca nota. Ó o diminuto chegando. Mais uma vez. Capricha agora, que tá chegando no final. Lembra que vai terminar daqui a pouco. Aí a inveja tem que tá no alto. Vamos lá. Ó, o diminuto vai repetir. Mais a melodia agora. Final. E aí, foi? Lá foi. Você acha? Digo aí. Você acha? Vocês estão achando? Curtiram? Mais umas 19 vezes.